Ele não é maior que o São Paulo, ele não é maior que o Barcelona, ele não é maior que o Bahia, ele não é maior que o Paris Saint-Germain que ele jogou, mas ele é um baita de um jogador como lateral direito. Mas ele é muito mascarado, ele se acha. Nem o Raí é maior que o São Paulo, nem o Pedro Rocha, nem o Rogério C, nem o Neonis Asa Silva, mas ele se acha. Ele se acha o cara mais inteligente, o cara mais culto. E faltou com respeito, mas também o São Paulo deve para ele. Se eu sou o São Paulo, eu pago o que eu devo para ele? Falei, pode ir embora, porque você não representou nada aqui para nós.